Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. O litoral do Paraná se recupera dos estragos causados pela passagem de um ciclone extratropical ontem, que provocou estragos e suspendeu serviços importantes. Os ventos na região chegaram a 97 km por hora e em Guaratuba choveu 72 milímetros. Os municípios mais afetados foram Matinhos e Guaratuba. De acordo com a Defesa Civil do Paraná, foram atendidas 170 chamadas e mais de 70 pessoas ficaram desabrigadas e já estão em abrigos sociais ou em casas de parentes. Em Matinhos, a Prefeitura decretou situação de emergência e pediu doações de colchões, cobertores, telhas, cestas básicas e produtos de limpeza para repassar as famílias necessitadas. Os itens podem ser entregues na sede da Secretaria de Assistência Social da cidade, na Avenida Juscelino Kubitschek, no centro de Matinhos. O município também continua com as aulas suspensas nas redes municipal e estadual para reparos nas estruturas. Segundo a Copel, em todo o litoral, cerca de 22 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica durante a tempestade. Ainda hoje, cerca de 100 profissionais da companhia trabalham para restabelecer o serviço em 1.800 unidades. A prioridade é para hospitais e unidades de atendimento coletivo. Os portos de Paranaguá e de Antunina voltaram a operar depois de suspenderem as atividades ontem. Também foram retomadas as travessias para a Ilha do Mel e para Guaratuba. Os estragos foram causados pela passagem de um ciclone extratropical pelo sul do Brasil, que trouxe ventos fortes e chuvas volumosas para a região. Hoje, o dia amanheceu nublado no litoral, mas o mar já estava mais calmo. Foram registradas chuvas fracas em algumas localidades. As nuvens mais carregadas já se distanciaram do estado e não há previsão de chuvas nos próximos dias.